No Vale do Aço, um rapaz de 20 anos foi assassinado dentro de um bar no bairro Limoeiro, em Timóteo. A vítima foi atacada por quatro criminosos armados e encapuzados. Durante a execução, outra vítima foi baleada. A Gisele Ferreira está de volta com informações sobre esse crime na cidade de Timóteo. Gisele, por favor. Ô Niko, olha só, o Márcio Fernandes Lima, filho de 20 anos, ele estava em um bar na noite deste domingo. Quando quatro homens encapuzados entraram no estabelecimento e efetuaram os primeiros disparos contra a vítima. A vítima chegou a correr para os fundos deste estabelecimento, mas acabou sendo perseguido pelos atiradores que efetuaram novos disparos. A vítima morreu no local. Olha só, enquanto a polícia registrava este boletim de ocorrência, um outro jovem também, de 20 anos, deu entrada em um hospital de Coronel Fabriciano, alegando que havia sido baleado durante este homicídio ocorrido ontem no bairro Limoeiro, em Timóteo. Esta segunda vítima permaneceu internada e a polícia ainda não encontrou os autores deste homicídio e também deste atentado contra este jovem que foi internado. Eu volto com você, Niko. É, um trem mais escabroso, mais de nível de capital, né, Gisele? O povo chega encapuzado, quatro pessoas para executar dentro de um bar, que coisa estranha. É, obrigado por sua informação. A Gisele está lá no cenário aí da paralisação, na rodovia 381, perímetro urbano ali do Vale do Aço, que corta em Patinga. Daqui a pouquinho a Gisele volta com informações. Fique de olho aí, Gisele Rodney Ferreira. Fique de olho aí, Gisele.